LONDRINA, LONDRINA, LONDRINA Saindo com vantagem do lance, Silvio, o zagueiro, camisa número 4 Ele já tentou primeiro, deu rebote, Germano finalizou E ele mais uma vez chegou, conferiu pro gol, você vê aí, primeiro é o lance, né? Depois ele tenta chegar mais uma vez, daí ele fatura, toca pro gol O Londrina sai com vantagem em Ponta Grossa, Silvio, o camisa número 4 Vantagem do Tubarão, 3...